Olha só! Que lance mais horroroso! Como é que eu vou servir isso pros presidiários? Jogue tudo fora imediatamente. Ah, mas dona Camburão, é um pecado jogar tanta comida fora. Pecado é comer essa porcaria que você quer comer, quer comer? Não, não, não quero comer nada. Então eu posso levar pros detentos? Porque eles estão famintos. Eles estão de dieta regininha. Pelo amor de Deus, abaixa a obesidade marginal. Mas dona Camburão, esse corte de alimentação que a senhora fez foi muito brusco. Desse jeito eles vão ficar pele e osso, coitados. Eles estavam roliços. Com tecido adiposo enorme, cheio de estrias, celulites, uma coisa horrorosa. Eu tô fazendo é pro bem deles. Que maldade, hein? Maldade. Maldade é vê-los morrer com as artérias tudo entupidas. Você trabalha pra quem? Pra mim ou pra mim? Pra você, é claro. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou genê... Rosa. Maravilhosa. Bundu... Bundu... Dosa? Eu sou ótima. Tô fazendo isso tudo pra ajudá-los. Desse jeito eles vão acabar devorando uns aos outros. Quero só ver. Como é que é? O que você disse? Não falei nada. Eu só falei que eu acho que eles vão acabar devorando uns aos outros. Gente, vocês não sabem. Vocês não sabem o quê? O bastão que tá rolando. Não tem que falar nada, não. Por quê? Essa não é mais a sua sala, queridinha. Volta. Bate na porta. Pergunta se pode entrar. Aí sim. Se eu deixar, você entra. Senão você fica lá fora. Eu devia ter ido pro Vai Que Cola, que eu ia ser melhor. Malhaça. Posso entrar? Pode! Gente, vocês não sabem o vafan que tá rolando. Os presos estão todos desesperados de fome. Estão quase comendo um reboco da parede. Esse é o recado que você veio dar. Agora volta pela mesma porta que entrou e vai limpar cocô de bandido. Vai, sai. Sai fora! Tchau, Regininha. Tchau, Sandra. Você ouviu isso, Regininha? Eles estão comendo o reboco da parede. Como esses pobres são criativos, na verdade. Mas eles não perdem por esperar. Porque você, sem querer, me deu uma ideia brilhante. Ou eu não me chamo Lázara Camburão. A gatinha Felpuda. Do cilindral. Miau! Ai, eu tô com muita fome. Eu tô quase comendo o meu próprio cabelo. Eu só não vou comer porque tá muito oleoso. Ai, eu tô com tanta fome, mas tanta fome que eu ai pra uma véia vejo um frango no passarinho. Já eu prefiro uma galinha a cabidela. Ah, meu. Pra mim não precisava nada caber nela, não, mano. Pegava a galinha e chupava até os dedos dela assim. Galinha é pico! Vocês me respeitam! O que é isso? Me respeitam! Galinha são as senhoras suas mães. O que é isso, Matuza? Era dessa múmia seca aqui que você tava falando? Era dessa velha lazarenta. Gente, vocês estão falando do Matusalém, tadinho. Se pegar o Matusalém, torrar e ralar, não dá 100 gramas de farinha. Ai, gente! Ai, eu tô com tanta fome que eu tô começando a ver coisa. Eu olho pra Sandra e vejo uma vaca tolada. Mas tá maluca, Xuxeta? Quer comer uma vassoura de sobremesa? Cês viram isso? A empregada me ameaçando que país é esse? Xuxeta, quieta, hein? Senão vou ter que baixar a pica. Quer dizer, o cacetex. Viu, né? É um absurdo o que a diretora Camburão está fazendo com a gente. Eu não tenho o hábito de viver com fome. Sabe que nessas condições de fome, eu até poderia estar comendo bosta. Mas, como eu não comi nada, a minha fábrica de cocô fechou. Credo, mano. É, credo, me deu até vontade. Me deu até vontade de vomitar. Mas, como eu não comi nada, eu não tenho nada pra vomitar. Ai, coitado. Carai! Ai, gente! Eu sei quem pode ajudar a gente, viazinha. Quem, quem, quem? Quem, quem? Quem, quem? Quem, quem? Quem, quem? Quem, quem? Como que chama aquela repórter desgraçada que adora ficar inventando babado com a vida dos outros? Fátima Bernardo! Oh, oh, oh! Oh! Sara, Sara Selma! Sara Selma! Como ela sabe? Tira o céu, o que você quer dizer. Como é que você conseguiu o contato dele, ah? Com este celular que eu roubei da Sandra. Oh! Depois que ela virou empregada. Não, não. Ei, não foi você que roubou. Fui eu que peguei dela em troca de uma chupada no pilorito. Oh! Que isso? Eu tô cercada de bandida e travesti. É impressionante a minha vida. Agora a empregada está reclamando. Loreloine, faz um favor pra mim, minha linda. Pede pra empregada, cala a boca que eu vou fazer uma ligação. Cala a boca de Leuza! Oi? Vamos lá, só um minutinho aqui. Manda um beijo pra ela. Cala a boca, chupe. Sara Selma? Socorro, viado! 3, 2, 1, fome? Vamos lá, bombom. Gente, estamos aqui no Chilindró, esse que é um dos presídios mais imundos do planeta e onde tem os presidiários mais perigosos do universo. A gente tá aqui, inclusive, com um daqueles presidiários terríveis. Aquele burguês falido, César, que inclusive parece que é homossexual. É isso? Não, não, não. Falido até, mas homossexual... Eu não sou homossexual e eu posso provar isso que sou chata. Olha a pinta que ele tá dando, gente. Ele pode provar isso conversando aqui com o marido dele, que é o Lorival. É isso, Lorival? Você é marido do César. Impressionante. O Lorival, gente, pra vocês que não lembram, ele simplesmente vendeu a mãe na noite de Natal. É verdade isso? Isso, é isso. É mentira da oposição. É mentira. Eu sou inocente. Minha mãe tá trabalhando lá em Miami, maquiando mendigo, maquiando defunto. Gente, é impressionante. Como é que a pessoa tem coragem de falar que a mãe tá bem em Miami, maquiando defunto? Gente, a gente tá aqui com a chucheta caça-treta, aquela travesti que é a mais masculina do Brasil. Inclusive, ela tá aqui com a barba pra fazer a chuchu, que vocês chamam, querida? Ah, quer ver minha chucheta? Que isso, gente! Fala que tá passando fome, mas tá com uma pomba guardada ali embaixo. Bom, a gente vai falar aqui agora com essa senhora. Primeiramente, a gente vai ver se ela tá viva. Senhora? Senhora, a senhora tá viva? Tô, mas não por muito tempo. Já faz mais de um mês que a gente não come nada. Bom, pra você que não lembra, ela fez o maior sucesso na década de 80... Eu não sou ela! Eu sou ele! Ai, que susto! Vocês não lembram, mas ela fez um papel importantíssimo. Ela fez de volta para o futuro 2. Era aquele professor maluco e hoje tá presa aqui que não conseguiu nenhum papel. Ficou chateada e parece que ela tá passando fome. É isso mesmo? Quem tá passando fome? Por quê? Não tô passando fome, nada. Há mais de um mês que a gente não come nada. Não tá passando fome e faz um mês que não come nada. É realmente um problema de decorar o texto. Ela simplesmente não sabe o que ela tá fazendo. Mas não precisava dizer que ela tá passando fome, porque tá na cara dela que a fome tá realmente... Ai, não deu até medo. Fiquei um pouco emocionada. Fiquei com um pouco de fome. Vou comer aqui um pouco do meu... Ai, me dá um pedaço. Ai, tá muito esponjosa, gente. Não quero. Peraí, peraí. Cuidado. 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 Uma das coisas mais impressionantes, das cenas mais impressionantes, as pessoas se degladiando e rindo, tentando pegar uma maçã como se fosse cachorro atrás de carniça. Realmente a gente vai ter que cortar, porque a cena é muito deprimente. Pode cortar, eles estão rindo aqui. Companheiros e companheiras, como é que pode isso? Eu quase perdi a mão porque César estava enlouquecido pela maçã. É claro, eu não posso ver uma maçã que eu viro logo uma branca de neve. Ai, branquinha de neve. Ô, Sandra, quais os ingredientes dessa sopa aí? Amor, três ingredientes. H2O, que isso é água só que a gente tem aqui. Ô, mas podia colocar umas pedras pra virar sopa, né, irmão? Atenção, Marginós, a diretora Pica, quero dizer, a diretora Camburão tá vindo aqui falar com vocês, então comporte-se. Tá. Vai daí, gente. Se meu estômago ficar roncando, não é culpa minha, não. A gente não tem força nem pra dar uma banana pra ela. Olha só, a gente aqui morrendo de fome, e ele querendo dar aquela desgramenta uma banana. Quem é que quer dar uma banana pra aquela desgramenta que, no caso, deve ser eu? A véia do De Volta pro Futuro. Você é véia do De Volta pro Futuro. Pois saiba que eu adoro banana e amassadinha com canela por cima. Aliás, por falar em canela, eu tenho uma terrível revelação a fazer a vocês. O quê? O quê? Os presos estão fedendo? Os presos estão morrendo de fome? Pior. Diretora, a gente tá negando comida. Pior. Que uma travesti vai fatiar sua cara imposta. Muito pior. Moleque de peruca insolente. Uma travesti da ala das travestis bocudas sem peito. Teve o pé esquerdo comido. Calma, Xuxeta. Calma. Calma. Calma, Xuxeta. Calma. Ai, a senhora desculpa, é que ela é pé de cura e das travestis acabou de perder uma cliente. Mas quem que você acha que de repente comeu o pé da biscate? Será se foi algum tubarão, dona Camarona? Muito pior, garoto imbecil. O quê? O que tudo indica que quem comeu o pé da travesti foi um ser humano. Não! Calma, calma. Calma, calma. Mas o nome disso é canibalismo. Se isso é canibalismo, eu não sei. Só sei que eu quero ser comida também, né, Tonhona? A gente vai ser comido igual merenda escolar. Então agradeçam a mim por manter vocês miseráveis com fome. e assim vocês não se tornam apetitosos para esse terrível monstro. Com licença. Ai, 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 ai. Obrigado, dona Mônica Yoss. Sim. Tá, claro.